É importante para o Master Black Belt saber quais são os passos que ele deve seguir para conseguir implementar um programa de alta qualidade dentro da empresa. E aí, falando um pouquinho daquelas vertentes necessárias, é importante que o Master Black Belt, no primeiro momento, consiga entender bem quais são as variações, qual que é o rendimento necessário e o tempo de ciclo de cada rodada que ele deve ter, tanto de projetos, quanto formação de pessoas, quanto certificação de belts. Falar do passo 1, envolvimento da liderança, talvez seja o passo mais importante. Lembra-se que para você conseguir um bom programa de melhoria contínua, esse programa deve ser o programa do presidente da empresa, do CEO da empresa. Todas as reuniões executivas, o programa deve ser citado, cases podem ser demonstrados como experiência própria. Não existe nada mais gratificante de você participar de reuniões depois de um tempo que o programa já existe, onde são discutidos indicadores, ganhos em PPM, DPMO, nível sigma de processo. Esse é o maior reconhecimento. E aí, você precisa necessariamente do envolvimento de todas essas lideranças dentro da sua organização. Desde o CEO, passando pelas diretoria, superintendência, gerentes, médios gerentes, coordenadores, analistas e operadores. Você, como Master Black Belt, deve fazer essa integração, esse envolvimento. Passo 2. Seleção de projetos. O que vai garantir a longevidade de um bom programa são projetos bem definidos, projetos bons na hora certa. E aí, lembra da posição do técnico de futebol no Brasil? Eu costumo brincar com os meus alunos, né? O que garante que o técnico vai estar até o final do ano no time? O time ganhar os resultados. Então, no início de um programa, façam projetos que realmente sejam prioritários, sejam bons e principalmente que tenham bons patrocinadores dentro da empresa. Dessa forma, você conseguirá fazer a roda girar, né? E conseguir a longevidade do seu programa. Passo 3. Seleção dos belts. Muito importante você selecionar pessoas que realmente tenham perfil para a belt. E aí, muito cuidado também, porque às vezes uma pessoa que não tem perfil para a belt não quer dizer que seja um mal funcionário. Pessoas têm características, personalidades, qualidades e defeitos diferentes. Seleção de belts é importante. Aquele cara que saiba trabalhar com ferramenta, goste de utilizar metodologia, tem uma certa aptidão com estatística, conheça um pouco de projetos e gosta de transformar sua rotina de solução de problemas através de gerenciamento de projetos. Aqui é um passo muito importante. Peça ajuda aos gestores para selecionar essas pessoas e principalmente, treine as pessoas de forma direcionada às atividades práticas da empresa. Utilize casos concretos, dados das áreas, dados próprios da sua organização. Passo 4. O treinamento em si. Muitas vezes, essa parte pode ser terceirizada. O treinamento, como eu já disse, ele pode ser feito por uma consultoria externa, nós na Voito, pode ser feito internamente pelo Master Black Belt ou até, às vezes, por Black Belts dentro da empresa. Mas o mais importante é que esse treinamento respeite uma carga horária mínima onde dê munição para as pessoas liderarem e desenvolverem bons projetos. Etapa 5. O mentoring ou coaching nos projetos. O desenvolvimento dos projetos exige que o Master Black Belt esteja presente, principalmente nos primeiros projetos, onde ele deve dar a mão aos Green Belts, Black Belts e ajudá-los a percorrer todo o ciclo do DMAIC para que tenham bons resultados no final dos seus projetos. Alguns fatores críticos que você deve levar em consideração também nesse momento. O primeiro deles, comprometimento dos envolvidos. O que quer dizer isso? Esse comprometimento, ele deve vir não só da autodireção da empresa, dos gestores e dos Belts, mas também de você, Master Black Belt. Esteja disponível. Essa é a grande mensagem. Esteja sempre disponível para ajudar as pessoas, para ajudar no projeto das pessoas. Faça uma agenda de forma que você consiga atender a todas as pessoas treinadas, todos os projetos que estão em desenvolvimento. Fator crítico 2. Utilize o método ao seu favor. Lembre que método é o meio, não é o fim. O método deve ser utilizado pelo Master Black Belt de forma a tornar os projetos mais produtivos, mais sustentáveis e mais eficientes. Fator crítico 3. Mensuração de resultados. Trabalhe com dados e fatos. Como Master Black Belt, faça como exemplo, torne-se um exemplo de trabalhar com dados e fatos, demonstrar numericamente, através de uma mensuração confiável, quais foram os resultados obtidos em cada um dos seus projetos. O método deve ser utilizado pelo Master Black Belt. Legenda por Sônia Ruberti